O vereador Alberto Barreto anunciou o envio de emendas parlamentares federais destinadas à saúde de Itaubaté. Nós conseguimos liberar uma emenda hoje, esses dias agora, com o Luiz Felipe Oléns de Bragança, deputado federal. Mandou 150 mil reais para a saúde para a questão Covid, especificamente para Covid. Era um recurso que tinha no governo federal, e nós conseguimos junto com o deputado Luiz Felipe, a destinação de 150 mil reais para o Covid da cidade de Itaubaté. Nós temos ali também, foi liberado agora, pago agora no dia 11 do 6, para a prefeitura de Itaubaté, mais 400 mil reais para o deputado Castelo Branco, também para a saúde, para a aquisição de equipamentos para o Agamute, também mais 100 mil reais, também liberado pelo deputado Castelo Branco, para a cidade de Itaubaté, agora para a questão de comprar o microscópio para fazer as cirurgias de catarata, que a gente está aí com o prefeito que ia fazer um mutirão de cirurgias de catarata, está aí o recurso.